E aí rapaziada, tô aqui com Daniel Oliveira, D7, o torcedor solitário. Esse cara sou eu. A história dele é o seguinte, ele saiu daqui de Angra sozinho, foi pro jogo, e enquanto eu e o Roberto Júnior, que somos os administradores das redes sociais oficiais do Angra dos Esportes Clube, sabe, a gente fazia no tempo real do jogo, postamos uma foto que ele mandou pra gente, que ele tava sozinho no estádio, a gente resolveu, pô, vamos postar a foto dele? Vamos. E essa foto bombou, e nisso as pessoas curtiram a ideia. Também a foto da Fute Rio, do fotógrafo Gabriel Andreso, uma foto muito pica. Foram quatro fotos dele, então, foto do Gabriel Andreso. E que o pessoal curtiu, né? Saiu ontem à noite na Fox Sport, aí hoje já saiu no Esporte Interativo, saiu no Manual do Jogador Ruim, saiu no Desimpedidos. Geração 7x1. Geração 7x1 na página do Twitter, Série A, saiu em um Instagram argentino, uruguaio, não sei de onde que é, que não é brasileiro, ou seja, o D7 tá internacional, moleque, tá bom. Então, agora, no Twitter tá bombando, eu tô, meu, meu celular, não para de receber notificação de RT. É o assunto mais falado, é o assunto mais falado do Twitter. É, hoje de manhã saiu no Moments do Twitter, como um dos assuntos mais falados. Então, conta pra gente, como é que foi sair de Angra pra ir? Ah, foi fácil, pô. Eu já fui pra Xerém, de baldeação, mas pra Xerém eu não fui sozinho, fui com meus amigos. E foi mais difícil, porque a gente foi levando instrumento, foi levando mochila, bandeira. E pra, pra, agora lá pra baularia, fui só com a minha bolsa, meu casaco, meus remédios e fui embora. Saí daqui, saí da minha casa às 7h40 da manhã, aí fui pegar o ônibus 8h35 aqui na rodoviária pra ir pra Conceição. Reclamei pra caramba, porque demorou a Bonfim, mas depois agradeci a Deus que eu tinha a Bonfim, que eu peguei um tal de 397, meu Deus. Aí eu vi ali, eu indo pro paraíso, porque o motorista era muito doido. Foi difícil não, só fiquei um pouco assustado, porque na van indo pra Itaguaí eu dormi, cochilei, acordei com o motorista pulando quebra-mola, batendo de cabeça no teto lá. Aí ele me deixou no ponto, peguei um expresso, um ônibus chique lá pra Campo Grande, televisão, ar-condicionado. Nossa, tava me sentindo jogador de futebol. Aí peguei esse 397, famoso 397. Meu Deus do céu. O motorista pegou a Avenida Brasil com as três portas do ônibus abertas, eu achando que eu ia morrer, que o ônibus era pior que o da Bonfim. Aí eu agradeci a Deus por ter a Bonfim aqui em Angra, nunca mais eu reclamo. E depois cheguei no jogo. Mas você comentou que você não sabia chegar em Olaria. Como é que você chegou em Olaria se você não sabia chegar? Meu parceirão, o Eider, me ajudou, né? Tava no WhatsApp só me guiando, falando. Ó, você vai pegar tal, 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 tal. Aí bateu uma continência aí pro Eider aí, jogador da Seleção Brasileira Militar que tá aqui no Angra. Isso aí, Eider, que é o nosso volante lateral, zagueiro, meio de campo. Atacante, matador. Matador é de fazer o gol, tá, rapaziada? Aí, ele foi me ajudando. E que eu comentei que eu não paro de receber notificação aqui no Twitter, vou te mostrar algumas das notificações pra você reagir aqui ao vivo comigo. Aí, meu Deus. A primeira foto que bombou foi uma foto que você mandou pra gente no WhatsApp que a gente publicou. Só que, um comentário aqui, ó, arroba um entre quarenta milhões, perguntou. Quem tirou a foto? Já quando você tava sozinho? Foi o pau do céu. Comprei lá nos caminhões onde eu trabalho. Se quiser chegar, tá na promoção. O pequeno é quinze e o grande é vinte. É, porque a foto tá de longe, nego, não acreditou que você tava sozinho. Só vê o fone, cara. Nigo, é muito burro. Só vê o fone, assim, tá esticado no alto. Teve o trabalho nem de tirar o fone do celular. Ou eles acham que eu tava com o fone escutando a rádio no helicóptero, assim, que o fone tava lá no alto. É, sem lógica, isso. Arroba, lê cornetinha. Se você não molhou os olhos lendo esse tweet, você certamente não gosta de futebol. Cara, falar pra você, a minha irmã ia tá aqui fazendo educação física. Eu queria que ela estivesse aqui, que ela ia fazer parte do vídeo. É, eu já molhei os olhos muitas vezes. Eu mandei um áudio aí pra torcida lá no grupo da torcida. Tava muito emocionado. E hoje eu fiquei muito emocionado mesmo quando eu vi o assunto sendo um dos mais falados no Twitter. Aí liguei com o pessoal, os amigos meus, com a minha mãe falando. Tava muito emocionado. Molhei muito meus olhos. Eu vou botar esse áudio no final do vídeo. Pra quem quiser ouvir qual foi esse áudio, aguenta até o final. Arroba, Paula Gabis. Tio Mão. Se ele for solteiro, avisa que a gente vai nos jogos juntos. Não, não, tá maluco, ó. Minha namorada é o ciduro de ruer, hein. Não mexe com a garota, não. Mas eu sou comprometido, ó. Tô quase casado, briguei com a mulher pra ir no jogo aí, mas... Ela entende que o Angra é importante pra mim. Aí não discute, não. No vídeo que você mandou, que fez parte do vlog. Inclusive, ele começou a gravar um vídeo saindo daqui de Angra, que era só pra mostrar pra gente como é que era o caminho. Só que eu gostei tanto do vídeo que eu postei na Tubarão TV. É, tá lá na Tubarão TV. Só você conferir o link, vai tá na descrição do vídeo aí. O Muriel vai botar. Então, só que um pedaço desse vídeo, a gente postou no Twitter. Aí o arroba Gordo Liberdade comentou. Nem tava louco esse moleque aí, hein. Não, tava não. O pessoal tá falando muito que eu tava doidão de cerveja, de droga. Eu não uso droga, eu não bebo álcool, nenhuma bebida alcoólica que eu bebo. Eu tava bebendo aqui. É a única droga que eu uso, eu tava bebendo aqui agora, que é a Coca-Cola. Mas, não divulga não, por causa do... Bota o pin aí. É um refrigerante de cola. Bota o pin. Que é a única droga que eu uso. Não uso álcool, não. Sou evangélico. Temos mais uma aqui atrás de você, ó. Arroba Deulofeioismo. Gostosinho. Quem sei, rapaz? Ah, ela mandou mais um. Gatinho, RS. Ai, meu Deus. Essa mulher tá arrumando problema com meu namoro. Não posso, rapaziada. Sou comprometido. Se controla aí, menina. Arroba Caio Manuel. Isso aqui me inspira a vibrar mais ainda. É, é a minha intenção, né? É... Como eu dei... Foi muito site pedindo entrevista pra mim. Hoje eu falei... Eu não sei nem pra onde que eu falei. Se eu não me engano, foi pro jornal O Globo. Quando ele perguntou o que eu acho das pessoas que estão se inspirando em mim. Eu fico feliz, porque hoje o futebol, a maioria das pessoas vai pro estádio pra ficar aqui na selfie e ganhar curtida no Facebook. Esquece de apoiar o time, esquece de cantar. Eu sou daquele tipo de torcedor que se tiver que criticar, eu critico. Mas a minha ideologia é apoiar. E eu fico muito feliz das pessoas que estão se espelhando em mim. Então, tem duas pessoas aqui comentando. Arroba BR Godinho comentou. Que baita foto. E o arroba PDR Tomaz comentou. Não sei se salvei essa foto ou se a foto me salvou. Então, parabenizar o Gabriel Andrizo pela foto, que é a foto. É, eu já falei pro Gabriel já. Ele me achou aí no Facebook, no WhatsApp. Falei, cara, essas fotos suas aí, você mudou a minha vida. As pessoas estão me parando na rua pra tirar foto minha. E olha que eu não sou nem bonito, hein? Aqui, arroba Hellraiser GFBPA. Isso sim é amor raiz pelo futebol. Força Angra, ganharam um admirador aqui no Sul. Aí? É, muita gente do Sul tá mandando mensagem lá. Até camisa da torcida a gente já vendeu pro Sul depois disso. Mandar um abraço aí pro amigo também lá de Belo Horizonte. Que é aí em Minas. O Júnior também tá divulgando nosso material lá. Depois disso aí, eu creio que domingo vai ter casa cheia, hein? Aqui, ó. Um tweet que bombou também. Do Gabriel, arroba, veio o Itão. Isso que amou. Ninguém ama Tassas, ninguém ama Conquistas. Ama-se o clube, por tudo que ele é. Parabéns ao torcedor que entendeu isso. Qual o nome dele? Vitão? Gabriel, veio o Itão. Gabriel, viadão. Sei lá, o que que é? Agradecer o Gabriel aí. Minha ideologia, eu sempre falei, é... Eu não amo... Quando as pessoas me chamavam de maluco, de retardado por apoiar o Angra, eu falava isso. Eu não amo as Tassas. Eu amo o meu clube. Mas esse ano a gente levantou a Tassi... Pô, esse ano a gente tem que trazer a Tassi aqui até pra me levantar, você não concorda? Quase a... Vai tá... Não, você vai... Campanha aí, 17, levanta a Tassa. Na final, você vai tá no... Você vai tá no gramado com a gente levantando a Tassa. É isso aí. Já reagiu aqui aos comentários do Twitter. Mas me fala, o que que mudou de dois dias atrás pra hoje? Tirando o WhatsApp e o Facebook, que... Meu Deus, meu celular não para de apitar, não para de chegar a solicitação de mensagem. Foi o pessoal me reconhecendo mais na rua, né? Hoje eu fui na rua fazer o que eu tinha que fazer lá pra minha mãe. Aí o pessoal me parou no ponto, pediu pra tirar foto comigo uns... 100 metros depois um amigo também parou, falou, quero já tirar foto contigo e tal. Cara, eu... Eu gosto. Fala pra você que eu não gosto, eu tô mentindo, eu gosto. E tô gostando mais ainda porque não sou eu que tô sendo divulgado, entendeu? O meu clube também, pô, sabe, ele é chata pra cacique. O meu time também tá rolando tudo aí. O Sassi tag em todas as legendas, Rectrit, Rectrit lá. Do padre Sassi, cara. Só espero que ele não saia do ângulo, só libera o Tite. Só libera o Tite, tá entendendo? Mais pra ninguém, não. Como é que é essa história aí que você ficou gritando olé sozinho, fez a ola? Ah, cara, quando a pessoa tenta me intimidar, tenta me diminuir, aí que eu cresço mais, tá ligado? Fui, tipo assim, eu tava lá no estádio, o presidente do Sérgio estava do meu lado, na linha da área foi mão do nosso zagueiro do pirulito, do Iran, o Iran lá. Aí chutou, batou na mão dele o presidente. Aí, juiz, gordão, foi mão aí. Aí eu falei, foi mão porra, irmão, não, bota o cunho. Foi mão nada, não. Aí ele foi e falou assim, aí, meu irmão, você tá falando comigo? Aí eu falei, se a carapuça te serviu é porque você tem ouvido. Se você tá falando comigo, eu falei, eu tô falando com o senhor, sim, senhor. Mas me controlei, porque eu tava longe de casa. Aí ele ficou tentando me intimidar, pegava o celular, mandava mensagem, ficava olhando pra mim de cara feia. Aí que eu comecei a cantar sozinho, só comecei a cantar. Aí o Saci fez o primeiro gol, aí que me animou mais ainda. Aí eu fui cantando, cantando, aí quando tava 3x0, comecei a gritar olé. Olé! E ele ficava olhando pra minha cara assim, de cara feia. Aí vai ficar bolado com ele mesmo, olha a ola aí, olha a ola. Olá! Fazia assim. Você fazia a ola, aí depois você grita, volta, volta, você mesmo fazia a outra parte. Não, já fazia aí, não tinha a volta não. É as ondas da Praia do Anil, né? É Neném e ola, é a Praia do Anil. Uh! Só um pedacinho. Aí depois ele veio falar comigo, agradeceu, falou que o time dele tinha que ter um torcedor assim também, mas eu respeito também muito o time do Séris e a torcida organizada deles lá, os caras são gente boa. Minha torcida aqui do Angra, que não tem rixa com ninguém, graças a Deus, é uma torcida amiga, nunca precisou passar por perrengue. E a gente tenta fazer a diferença e apoiar o nosso time, porque todas as torcidas têm que apoiar o seu time, tá ligado? Se você tá saindo de casa com a intenção de matar um, de matar outro, meu irmão, então vira cowboy e vai pro bang bang, porque o futebol precisa da gente pra motivar e o mundo aí, pra mudar o mundo. Então a gente faz a nossa parte e eu respeito todas as torcidas organizadas aí. Aí, gente, gravando o vídeo aqui agora, acabou de sair no Goulos Post também, ó. Jogador assiste solitário... Torcedor solitário, Murilo. Aí, saiu aqui. Caralho. Não encostei em nada? Não disse aqui, pô. Aí. Assiste solitário, falei? Aí. Enquanto a gente tava gravando aqui, acabou de sair no Goulos Post. Torcedor assiste solitário ao jogo do Angra do Gênes e vira símbolo de amor pelo clube. Colocou 270 pessoas no bolso? Eu não vi isso tudo no estádio, não, mano. Não vi. Então, deu o clube pagante lá, tal. Cara, eu vou falar pra você do meu lado, eu não tava sozinho, sozinho. Tinha o Vitão, o Filipim, os jogadores, o Edgar. Tinha os jogadores do Angra aí que tá parado aí, tavam sentado lá. Aí só eles também. E de torcida mesmo, só eu. E um... E lá de lá tinha um povão lá. Eu achei que era até jogador do Olaria, que tava treinando lá. Tinha jogador do Olaria treinando, aí depois eles sentaram lá e ficaram... Conversando lá. E teve alguma outra doideira, assim, de torcedor que você já fez? Torcedor? Caraca, mané. Ai, não sei se eu posso falar. Vamos falar. Foi a da cueca 05. Que eu tava em 2015 acompanhando todos os jogos do Angra com a cueca só, cara. 015, tipo, todo dia do jogo. Eu lavava a cueca, tá, gente? Aí teve um jogo que foi quarta em Bangu, eu fui. Aí no sábado já teria na Ilha do Governador. Eu não queria ir, porque eu não tava achando a cueca. Aí eu achei a cueca, fui pro jogo. O Angra ganhou. Aí no dia que eu não usei a cueca, o Angra perdeu. Aí foi eliminado. E me fala o seu gol do Angra preferido. No jogo, até hoje. É, o gol que você mais gostou. Que você ficou mais emocionado. Sem dúvida que vai ser difícil superar por causa do calor do jogo também. Foi o gol do Fábio Cristian de falta contra o Artesul ano passado. Ano passado eu lembro desse jogo. Aos 49 do segundo tempo, a história do jogo foi a seguinte. Foi na estreia do Saci, né? Na estreia do Saci. A história do jogo foi a seguinte. O Angra fez 1x0. Aí o Artesul empatou. 1x1. Aí o Saci entrou. Primeiro toque na bola dele. O gol do Angra. 2x1. Aí aos 40 do segundo tempo, o pênalti pro Artesul. Aí o Di Maria bateu. O Léo Muralha foi e defendeu. Pá! Catou no canto lá. Aí nós já era. Ganhamos. Aos 44, o cara vai e faz um gol. 2x2. Aí o Geraldo desacreditando. E eu cantando, cantando. Peguei o bumbo. Falta pro Angra assim na lateral. Era distante do gol. Aí eu pum, 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 pum. Gol! Gol! Aí o Geraldo, para que não dá sorte. Para que não dá sorte. O Fábio Cristian foi meter na área assim. O goleiro saiu todo errado. Passou por todo mundo. Foi pro gol. Assim, meu irmão. Eu só lembro de acordar 3 minutos depois. Quando eu caí ali. Meu Deus do céu. Foi muito top esse jogo. Foi muito bom. Salve, Fábio Cristian. Timo Oeste. Queremos você aqui. Quando você estiver no Brasil. Dá um salve. Participar aqui com a gente, né? É, Fábio Cristian. Fecha aberto também. E você que ficou famoso como torcedor solitário. Você não pode ser mais solitário. Chama o pessoal para vir no jogo domingo aí, pô. É, rapaziada. Eu não quero mais ser solitário no bagulho, não. Tem a galera comigo aí. Não quero mais ver estádio vazio. E eu conto com vocês aí domingo. 3 horas da tarde. Aqui no estádio municipal Jair Toscano de Brito. Angra e Juventus. Nem a Juventus de Turim, não. Porque se fossem eles também, a gente ia dar uma costa. Porque está fácil demais. Como eu disse, a gente tem que jogar Champions League, que está fácil demais. Mas Juventus aqui do Rio, 3 horas da tarde. Conto com a participação de todos vocês aqui no estádio aqui. E vamos apoiar o time para subir para a elite. A missão é difícil. Temos que subir primeiro para a Série B, para depois chegar na Série A. É difícil, mas não é impossível. Conto com vocês aqui. Domingo, 3 horas da tarde. E aí, Toscano de Brito. Quem quiser assistir o tal vlog que eu comentei, está na Tubarão TV. Vou deixar aí no final do vídeo. E eu tenho um recado. Segura aqui. No último vídeo do canal, eu fiz um desafio de pênalti com o Amabedi, o Anderson Brum, com a ajuda do Roberto Júnior, do Machão da Gama. E que está valendo uma camisa autografada do Angra, autografada pelo Amabedi. Então, você assiste esse vídeo também para descobrir como é que você vai ganhar essa camisa. E é só isso. É só isso. Estamos juntos aí. Domingo, aguardo vocês aqui no estádio, fazer uma festa bonita e mais uma vez ver o Angra goleando. Valeu. Ó, Domingo tem mais dois de saci. Já era, virou artilheiro. Seus fãs não sabem que você também é MC? Que isso, rapaz? Não, não. Eu era, eu era. Você era MC? Como é que é um ex-MC? É um cara que abandona a carreira do funk. Por que você abandonou a carreira do funk? Não estava me dando um futuro, não. Eu curto muito, mas depois que eu entrei para a igreja até eu não desisti, parei. Foi, era muita noite perdida, tá ligado? Era muito novo. Estava muito acabado com as noites perdidas, virando noite aí para cantar em baile funk, arriscando a minha vida. Não critico o funk não, porque eu sou fanzaço de funk. Muito fã mesmo. Muito fã. Mas pode finalizar o vídeo colocando sua música? É, pode ficar à vontade, está no YouTube lá. Bota o link também, o link da música, para ver se eu vou para a Eliana. Não chora, não.